Olá, eu sou Thalita Nascimento e este é mais um conteúdo exclusivo para você que faz parte da minha lista VIP. Agora, nos próximos dias, você vai receber e-mails onde eu vou conversar com você sobre metáforas. E o que são metáforas? São histórias que nos ensinam grandes verdades. São histórias que simplificam conceitos profundos. A primeira metáfora que eu quero dividir com você é uma metáfora do cubo mágico. Você sabe o que é o cubo mágico? Aquele brinquedo muito famoso na década de 80 onde várias partes, vários lados do quadrado ficavam misturados, não era assim? Então tinham as cores amarelo, vermelho, verde, todas misturadas. Algumas pessoas amavam brincar de separar as cores enquanto outras sentiam uma extrema agonia em organizar o cubo e acabavam desistindo da tarefa. Todas nós temos um pouco de cubo mágico. A gente tem um monte de lado misturado. Um lado que é paciente, outro lado que é apressado. Um lado que é calmo, outro lado que é ansioso. Um lado que é corajoso, outro lado que é medroso. O negócio é que está tudo muito misturado. E muitas vezes a gente desiste de organizar os lados porque a gente tem agonia, a gente desiste porque a gente acredita que é impossível ou que nós somos incapazes de organizar quem nós somos. Mas sabe de uma coisa? Quando você se concentra, foca e descobre métodos para se organizar, você acaba se tornando um quadrado organizado. Onde cada lado seu representa uma figura linda sobre quem você é. Representa uma faceta interessante da mulher que você se tornou. Ou talvez da mulher que você sempre tenha sido mas só agora descobriu que é. Esta é a metáfora do cubo mágico. Você pode reorganizar cada faceta de quem você é. E quer saber de uma coisa? O processo é interessante e é estimulante. Não desista. Revele todas as facetas da mulher que você pode ser. Esta é uma dica poderosa de inteligência emocional para mulheres. Curtiu? Faz o seguinte. Assina meu canal no YouTube, me acompanha no Instagram ou no Facebook que lá tem outras dicas muito valiosas para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.